A equipe litúrgica entrou com o rosário, símbolo da devoção à Nossa Senhora, a quem São Francisco de Assis era devoto. A celebração de segunda-feira à noite marcou o encerramento da Semana Franciscana na Paróquia São Pedro. Foram sete noites com diversos temas, como o trânsito de São Francisco, dia do Santo Patrão da Natureza, celebração de aniversário de morte de Frei Policarpo, reflexão sobre a defesa da vida e encerramento com a devoção à Nossa Senhora do Rosário. É um momento belo e maravilhoso que nós experimentamos com São Francisco de Assis, que nós possamos ter isso na vida real, diante da natureza, diante das pessoas, amar, querer bem cada uma delas do jeito que elas são. Por isso o mundo tem que viver a paz de Francisco, que saía pela rua e dizia paz e bem. E o grande e devoto também de Nossa Santíssima Mãe Virgem Maria. E nós comemoramos hoje Nossa Senhora do Rosário, que é a coração do encerramento do nosso trabalho franciscano, dessa Semana Franciscana. Que Deus abençoe, que São Francisco envolva o olhar sobre cada um de nós, que nos dê a alegria de viver a paz, a ternura e a bondade de Deus nesta terra todo dia. Qu transaction ao seu lugar doméstico, que Deus abençoe e que Deus abençoe. Música Metallurgia Después de Abraham Atamba Abor No